Ficou? Como é que... Mas parece um detetorente É sério Olha a cabeça Ah Pode dar nessa voz Pode vir já Mas não sai, vai diante Entra porra Não sai, não Durão? Ah, sem lei, meu senhor. O que eu falo ali escrito putão é de se embater. Ou tá surda ou não nem pôr o vindo hoje? É, acho que tomei a surda, sim senhor. Pode mandar ele mesmo assim me procurar o seu Durão. Durão? Durão? Fernandes de Durão. E você, quem é a gente? Ah, eu vim lá pra fazer. Inclusive me fizerem a minha caminha na ECA, em 32, a lista de peitos da brasileira. Sim, e você é seu Durão? 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 Fernandes de Durão. E você, minha mãe? Raimunda a dia, dando de amor de bichinha com o senhor. Bichinha, é? Bichinha com o senhor. E o que ele tava fazendo na cadeia aqui, tá bom? Seu Durão, eu não sei o que é que fica lá não. Eu não conheço a cidade, sabe? Eu sou do norte. Eu nem teria ouvido a falar do senhor. Eu tinha um namorado lá na Paraíba. Um doido. Tinha até casado com a casa. Aí, sabe como é? Um doido se precipitou, fez isso, fez aquilo e foi embora. Aí, meu filho de Alí, você não podia mais falar assim, toda desonrada do jeito que ficou isso. Aí, a coitada tomou uma galhona e foi procurar emprego no sul. Mas, como não arrumou, o povo só queria se aproveitar dela. Ele tava só e desprotegido. E assim, desprotegido, ficou a meu filho esperando produção ali. A banca doente! Quer dizer que o Capitão trabalhou na culpa de brigo? É o desgraçado do warning então. O quê? Se o que é isso? Esse senhor vai acabar com o senhor, meu amor! O senhor vai acabar com o senhor, meu amor! O senhor vai acabar com o senhor! Juntos anos, fui com uma vida de dignidade, senhor! O que é isso? O senhor vai acabar com o senhor? O senhor vai acabar com o senhor! Não vai acabar com o senhor! De jeito nenhum! Eu vou, eu vou! Eu vou no barco! Eu vou pedir adelação a esse casamento! Eu vou pedir adelação! Então, eu e o barco no primeiro aeroplano! Vocês vão ver! Eu te fiz caso mesmo, ele não assia anel pra ela! Ou eu vou ter meu anel e... O que é isso? Eu não vou ter o enfeiço! 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 Meu filho, meu filho! Onde você tá com a cabeça? Se o Miguel segue pra ele quando fez o fim... O que é o ladrão? Não sabe que mulher de bandido não pode ser cadada? Não tem como! Pelo amor de Deus, me fala! Do que você pretende me ver agora? Olha, mamãe! Viver como todas querem! Viver do trabalho do meu mãe! Já falei desse tapar nunca trabalhar minha amiga? Quem fez o ano? Que ladrão? Não! Eu sou! Eu sou! Pode chamar de ladrão! Pode chamar de ladrão! Pode chamar de um pouquinho de trabalho! Pode chamar de um pouquinho de trabalho! Pode chamar de tudo o que quiser! Ninguém mais importa com isso mesmo! Eu não importo! Aliás! Como é mesmo o nome daquele alemão? Aquele que está empateado? Aliás! Tem um simileiro! Aliás! Filma mãe! É... Metodete, não é isso? Medicare mandre? É! O inferiço vai ganhar! Aparece! Ai gostei! Pode chamar deowane dizer que o salão é! Masus! São passada muito forte! Arrasaram o motel e escaparam do weapons 235! Que discureäm! Deixa finalizar essa menina! Vocês são ali que vocês! se divertindo muito, principalmente a menina. Eu? Oh, seu durão, dona Vitória, vocês não sabem o pior. Aqueles bruxos... Aqueles bruxos me estrutaram. Se arrancaram a teta, foi bem. Doeu muito, foi. Uma sangueira, dona Vitória. Não deu a gente chamar a polícia, não? E como é que eu ia chamar a polícia, se tinha quatro cabezas feitas em cima de mim? Espera aí. A doença não foi durante o mate? Não, dona Duran. O mate não teve culpa. Não, amorinha do bão. Ximem. Me liberou, Ximem. Você cansou de dar ver se faz. Ele te murchou umas sete vezes. Eu trastei o dinheirão e a boca, minha filha. Mas o senhor descontou. Quer dizer que o Max colocou o bandido na polícia, mas foi um bravo assadinho? Não. O Max ordenou os amigos... Os amigos da patrulha. Você também é suspeito por falar do Max, né? Cansou de dar pra ele, nunca me interesse. Mas ele já faz tempo. Espera aí. Essa é o Max, né? Projeito da polícia. Essa é a ligação de nós próprios. Não tem a gente pra cá. Ô, menino, menino. Vamos parar com essa choradeira, menina. Que já encheu o saco. Sabe o que é, seu velho? É que eu tava no príncipe com o meu noivo. Ele estuda pro Camarote. Sabe o meu noivo. Digo sim. Digo sim. Pelo que venha se formar embaixador e casar com ele. Agora no verde é rachidade. Será que ele entra em casa? É que ele entra em casa. Não. Eu tô fazendo esses bravos. É tão profissional. Embaixador, eu não tenho um aplauso. Será que o governo fecha? Tia, pide, a canto. Tia, pide, a canto. Tia, pide, a canto. Tia, pide, a canto.